Olá, tudo bem? Eu sou Mara Rejane e hoje nós vamos falar sobre o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Não é um livro novo, exatamente novo, mas eu tô lendo agora e eu separei alguns tópicos pra gente conversar. O livro aborda dois tipos de programações mentais, tá? A gente pode falar também que são duas crenças, dois tipos de crenças que as pessoas têm. E com base nelas, as pessoas alcançam mais sucesso, alcançam mais os seus objetivos ou acabam ficando para trás. Então, eu vou falar dos dois Mindsets. Enquanto a pessoa de Mindset fixo tem muita dificuldade de aceitar o fracasso, a pessoa de Mindset crescimento, ela não vê o fracasso, ela não vê os percalços como fracasso, ela vê como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, a pessoa de Mindset crescimento, ela não acredita no fracasso. Tudo colabora para que ela venha se aperfeiçoar, para posteriormente ela conseguir maior êxito nos seus propósitos. A pessoa de Mindset fixo, ela acredita que já nasceu com QIX, com potencial X e que não consegue expandir aquilo, aquele potencial. Então, à frente de determinadas situações que ela enfrenta uma dificuldade, ela tem um resultado negativo, ali ela para, ela congela, ela trava, porque ela tem a crença de que tudo está fixo, é aquilo e não evolui, que não se aperfeiçoa. Enquanto a pessoa de Mindset de crescimento, ela acredita que pode se desenvolver, pode desenvolver suas capacidades, que a partir daquele problema, ela encontra outras soluções e desenvolve seu potencial criativo, seu potencial da sua profissão, da vida, enfim, das artes. Enquanto a pessoa que tem o Mindset fixo, ela culpa os outros, quando não consegue seus objetivos, ela muitas vezes culpa a si mesma e estagna, a pessoa de Mindset de crescimento sempre tira experiências positivas de um eventual problema, de um eventual desafio. As pessoas de Mindset fixo, elas têm muita necessidade de mostrar seu valor através dos seus resultados, né? E nós não somos os nossos resultados, a gente está aqui para aprender, para se desenvolver e para crescer. E a pessoa com Mindset fixo, ela se sente inferior a quem consegue resultados maiores que ela. Então, não é raro que essas pessoas também procurem drogas e álcool, vícios, através dos seus fracassos. Enquanto a pessoa com Mindset de crescimento, não. Só vê possibilidades, só vê novos desafios e novos aprendizados. Então, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Como a própria palavra fala, a mentalidade fixa, acha que não pode se desenvolver, não pode se expandir, que como eu sempre falo para vocês, a gente está aqui no mundo, é para aprender e se expandir. Já a pessoa com Mindset de desenvolvimento, ela acredita de crescimento, de desenvolvimento, ela acredita que através dos seus esforços, do seu trabalho, ela pode conseguir excelência nos seus objetivos. Isso é tanto verdade que a autora aborda muito o Michael Jordan, por exemplo, aquele jogador de basquete americano, que é uma sumidade, que todo mundo acha que ele nasceu, já nasceu pronto, que ele já nasceu mito, que ele já nasceu um craque. E não é verdade, né? A gente conhece pela biografia dele, que ele na escola não foi chamado para o grupo de basquete, na escola para o time de basquete, ele não apresentava bons resultados e ele correu atrás. Ele era a pessoa que mais treinava nos times e se tornou um grande mito, um grande craque. E não é raro a gente ver na história das pessoas que alcançaram sucesso excepcional, que elas se esforçaram muito, que elas passaram muitas noites sem dormir, que elas trabalharam duro para alcançar o sucesso que elas desejavam. Então, isso tudo é por conta dessas duas mentalidades, dessas duas crenças. Um acha que pode se desenvolver, um acha que o céu é o limite, basta trabalho duro, basta dedicação, basta dormir menos que os outros, basta correr atrás. E o outro não, acha que nasceu com um X, QI, que não pode se desenvolver, fica frustrado quando tem fracassos, não aprende com seus fracassos e até estragam suas vidas através dessas frustrações, dessas dores, né? De quem não conseguiu ultrapassar o ego, o ego doentio para ter mais êxito na vida. Não é raro a gente perceber também que existem pessoas muito inteligentes, é que são aclamadas mesmo como inteligentes, super dotadas desde criança. E essas pessoas são super estimadas e elas crescem com essa coisa de que é inteligente, de que é super dotada. E essas pessoas, às vezes, não gostam de se desafiar porque têm medo de errar. Medo, covardemente elas não se desafiam, porque elas já têm aquele nome de gênio, aquele nome de que é uma criança prodígio. Isso a autora aborda, eu concordo bastante com a autora, que você não deve jamais ficar impondo às crianças esse tipo de adjetivo, que eu acho que é quase uma imposição, a criança está em desenvolvimento, você não pode ficar. Meu filho é um prodígio, meu filho é um artista. Isso geralmente te dá ruim, sabe? Porque quando ele cresce, ele não consegue os resultados, ele já tem o título de bom, de gênio, então ele se sente muitas vezes fracassado quando não consegue, quando não consegue superar as expectativas e ele não faz o movimento que a outra criança que não teve esses adjetivos vai fazendo. Vai fazendo, vai treinando, vai buscando, vai se esforçando para melhorar e melhora a cada dia. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês, de uma pessoa que eu conheço, que é extremamente bom no que faz, que é o meu irmão, que é músico, é sempre, sempre eu escuto falar. O Maurício toca, é um dos melhores guitarristas que eu conheço, é um dos melhores da cidade, é o melhor da cidade, eu já ouvi falar. E eu lembro muito bem como foi que ele conseguiu esses resultados, porque ele treinava ao lado do meu quarto e eu não conseguia dormir, porque ele treinava dia e noite. Uma música só para ele fazer os solos e os arranjos, ele passava dias e dias e dias se aperfeiçoando, se esforçando para ter os resultados que ele tem. E hoje ele tem esse reconhecimento das pessoas. Então é isso gente, é basicamente esses tópicos que eu queria abordar com vocês. Não é legal chamar os filhos de gênio, de superdotados, de prodígios, você deve chamá-los de esforçados, de dedicados, de trabalhadores. Isso aqui é legal, isso aí que vai reforçar esse tipo de mentalidade, que com esforço, com trabalho, nós podemos chegar aonde quisermos. Mas esperando só que o nosso brilhantismo faça as coisas por nós, vai ficar bem mais difícil, né? Eu super indico o livro, nem cheguei a terminar ainda, de repente eu descubro mais alguma coisa e faço outro vídeo para vocês. E aí